Olá, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e... Hoje eu trago aqui a minha irmã porque nós vamos trocar de roupeiro, como vocês já puderam ver pelo título. Ela já escolheu as roupas e eu já escolhi as minhas. Eu vou deixar aqui os clips de nós escolhermos as roupas e já falamos. Bem, malta, estou aqui para escolher então os outfits para a minha irmã e vou escolher um que eu acho que ela goste e um que eu acho que ela não goste. Eu tenho quase a certeza do que ela vai gostar porque vou. Eu espero que ela não esteja a ouvir, que ela está no quarto e está a fazer trabalhos de casa, mas acho que ela não gosta. Eu vou escolher para o que ela gosta. Eu não vos vou mostrar o meu armário, que ele está todo desarrumado. Eu vou só tirar lá as roupas. E pronto, eu vou-me deixar de palá e vou-me mostrar a roupa para vocês perceberem. Vou agora ver lá o outfit que ela vai gostar. Malta, eu tenho quase a certeza que ela vai adorar esta blusa com estas calças de cabal. Primeiro porque ela está sempre a desacabar esta blusa e sempre que vê o meu armário e vê esta blusa, ela adora. Ela é super gira. E estas calças de cabal, porquê? Porque ela comprou umas praticamente iguais às minhas. E então, de certeza que ela vai adorar este conjunto. Vai ser então este conjunto. A única coisa que eu não tenho a certeza é se nós também vamos usar calçado ou acessórios. Mas eu se calhar vou-lhe escolher também calçado e depois eu digo a ela para também escolher calçado para mim. Eu daqui a nada vou passar a máquina para ela para ela também escolher com vocês a roupa. E pronto, este é o look que ela vai gostar, tenho a certeza absoluta. Se ela não gosta, eu tenho cor de pescoço. Agora, os outfits que ela não vai gostar, eu tenho uma panóplia deles que ela não gosta. Porque o estilo dela, apesar de nós termos muita roupa que gostamos uma da outra, eu tenho um estilo um pouco mais... Tipo, não é menininha, porque ela veste-se à menina, não é? Mas é um estilo assim mais clássico, mais fancy, assim mais rosa e tudo o que ela detesta. Ela não gosta de saias. Tipo, é raro quando ela gosta de saias vestidos. Então, eu tenho tipo, um monte de peças que eu sei que ela não vai gostar. Vou-vos mostrar. Só que estou indecisa. Tipo, eu amo este vestido, paixão. Eu adoro vestido, então quando estou bronzeada, ela detesta este vestido. Porque tipo, é rosa, astralina, não sei, boa decotada. É curtinho, então. É uma das opções. E este, mais coisas que eu acho que ela não gosta. Ai, ela detesta isto, vou-me mostrar aqui. Ela detesta estas calças. Estas calças, estão-me a ver, são rosas, são justinhas. No final, acaba macio. E eu tenho um top do mesmo conjunto, cor-de-rosa. Então, verde, a minha irmã, toda de cor-de-rosa, era só qualquer coisa de extraordinário. Eu estou muito indecisa entre estes dois. Mas eu acho que vou, vou dizer para ela vestir este vestido. E vou dizer para ela pôr uns sapatos que eu tenho, pretos. Tipo, com salto, estão-me a ver. Então, eu acho que estes vão ser os looks que eu vou pôr a minha irmã vestida. Malta, eu agora estou a gravar com o telemóvel. E eu nem sei se este clipe vai ou não para o vídeo. Mas, ela agora está com a minha máquina a gravar. Eu quero muito ver como ela se vai sair dizendo, está sério. Bem, eu não vos mostrei, mas eu já escolhi os sapatos. Estas sapatilhas, eu não sei se ela vai gostar ou não, mas são umas sapatilhas pretas básicas. Eu espero que ela goste, porque isto é para o look que ela vai gostar, que são as calças de cabelo e a blusa que ela goste. E eu vou. É assim, estes sapatos vão ser para o vestido. É assim, eu não sei. Eu acho que ela não vai detestar os sapatos. Ela vai detestar o vestido, isso eu sei. Mas eu acho que ela não vai detestar os sapatos, porque ela usou uns muito parecidos para o bairro de finalistas dela. Mas, tipo, estes sapatos e aquele vestido, eu acho que ela não vai gostar nada. Para uma cena que eu acho que ela vai gostar, eu acho que ela vai gostar deste meu cacão, porque, sei lá, acho que vai gostar. E com estas sapatilhas, com estas tendo sido, eu acho que não há razões que ela não vai gostar, por isso, é simplesmente isto. Eu escolhi esta t-shirt amarela e estas calças cinzentas, que lá vão-se em baixo e pronto. Assim, a t-shirt vai ser por dentro e escolhi esta amarela, porque ela não gosta muito deste tipo de amarela ao choro e também um bocadinho barco. E juntei com estas sapatilhas, que ela odeia este cacão, portanto, ia começar. Mas, podes, ela quer me dar o que eu não vou gostar. Mas, velha, não me acho que eu... Ok. Estas calças... Mas eu adoro estas calças! Não, não adoras? Gosto, gosto. Então, eu ia comprar umas. Mas desta cor? Sim. Não, mas tu, mas tu... Tipo, eu gosto delas. E gostas desta t-shirt? Não. Ah, então, pera. Tipo, é amarela, mas não gosto muito. Pois, eu sabia. Com estas sapatilhas. Eu detesto estas sapatilhas. Olha, são a melhor cena de sempre, ok? Pronto. Odeio estas sapatilhas. Pronto, eu vou vestir. Dá-me as sapatilhas. Malta, este é o look que, claramente, eu não gosto, porque eu detesto estas sapatilhas. Vocês não estão a perceber. As calças eu gosto, mas, sinceramente, não acho que me fiquem muito bem. Pá, não sei. E esta camisola, então, com estas... Coisas. São palmeiras. Se isto, se a camisola fosse toda lisa, era uma cena, mas, tipo, não gosto mesmo nada. E pronto. Foi este. O primeiro look que eu gosto. Também só há um. O segundo é o que eu vou gostar. Pronto, malta, agora sou eu a dar a roupa que ela não gosta. Vocês já sabem qual é, não é? Mas ela não. Tens que fechar os olhos, que eu tenho que ir buscar ali, ok? Podes abrir. Eu não sei. Tipo, eu adoro este vestido. Eu não sei como é que ela não gosta. Porquê se desce a Barbie, pá, com isso? Mas é tão giro. Pronto, pega. E com estes sapatos. E com estes sapatos, eu fico indecisa se tu ires gostar ou não. Estes sapatos, eu fico indecisa se tu ires gostar ou não, porque tens uns pastitos para o bailo de finalista, não foi? Mas pronto, eu achei que o conjunto em si tu ires te a testar. Nunca vestiria isto na minha vida. Nunca vestiria isto. Pronto, ela agora vai me dar o que eu vou gostar. Eu até estou por a ver. Eu acho que vais gostar, mas... Se calhar não vou gostar, não é? Não tem que ser teu. Enfim. Este macacão. Hum, como o quê? Com o astente semido. Pronto, pode ser, acho que sim. Talvez, depois tens aquelas maiores acessórios. Tens aquelas maiores acessórios. Pronto, é este macacão, malta. Vamos lá ver como é que fica. Bem, malta, este é supostamente o look que eu ia gostar, mas eu não me consigo mexer aqui dentro. Isto está mega apertado e tipo, eu não acho que me fique nada bem isto, juro. E nunca na vida eu calçava isto com estas sapatilhas. Eu metia tipo, sei lá, uma sandália, não sei. Não me gosto, olha, estou a respirar, não consigo mexer-me aqui dentro. Mas pronto, este foi o look que eu ia gostar. Eu gosto do macacão, mas tinha que ser um número acima. Ou eu é que tem que ser um número abaixo. A minha roupa, a que eu disse que tu ias gostar, eu acho que tu vais gostar mesmo. Não quero falar. Podes abrir. Yes, a camisa sua, vejo. E essas calças de cada um? É como eu visto, com as calças? Sim, eu também. É tão estúpida. Não, mas... Está bem, está bem. Estas umas calças iguais a essas? Pois. Então é porque gostas. E as sapatilhas aquelas? Ah, está bem. As sapatilhas são umas gazelle pretas. Ah, não está bem. Ah, deste gosto muito. Este gosto muito demais. Mas mesmo assim não usava. Não. Porque isto é cor-de-rosa, então, se fosse outras coisas. Estou sempre a dizer que eu gostaria da cabina. Porque eu só vi a parte de trás. Não, mas... E pronto, sim, parece um bocado gordura. Pronto, malta, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, então, subscrever o canal, deixar o vosso like e seguirem-me também no Instagram. Até ao próximo vídeo, malta. Tchau.